Um livro, 24 autoras e uma visão crítica feminina do direito. O STJ foi o cenário escolhido para o lançamento do livro Tecendo Fios das Críticas Feministas ao Direito Brasileiro. Esse livro é uma forma de contribuir para o intercâmbio de conhecimento e o fomento de estudos e debates sobre uma perspectiva tão fundamental às ciências jurídicas, que inclui o olhar crítico feminista sobre o direito. O livro surgiu do workshop Tecendo Fios, realizado em 2017 pelo consórcio Lei Maria da Penha. Milena Calazans é do consórcio e também é autora da obra, junto com mais 23 feministas. Ela conta que foi um trabalho árduo transcrever todo o conteúdo do workshop, mas agora vem o desafio maior. O objetivo é que esse olhar diferenciado sobre o direito, que seja promotor da igualdade de gênero, do direito das mulheres, do direito das meninas, ele possa estar sendo objeto de estudo e de práticas em extensão e em pesquisa nas próprias universidades. É uma análise necessária, sugestiva, a partir da consideração de que a Constituição abomina, excomunga o preconceito. Chega a dizer, no artigo 5º, que a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e garantias fundamentais. Queremos uma sociedade de iguais, sem essa hierarquização que faz parte dos nossos piores defeitos de fabricação. Então, estou aqui para aplaudir o lançamento dessa obra. O lançamento do livro faz parte do calendário do programa Equilibra, criado em março deste ano, em parceria com a ONU Mulheres. O programa tem o objetivo de aumentar a participação feminina no STJ. O tribunal também tem dado atenção especial ao tema violência doméstica. Eu penso que nós temos um outro momento em que as mulheres, nós temos que simplesmente reconhecer os direitos que as mulheres têm. Nós não vamos empoderar as mulheres, elas já são poderosas. Nós temos apenas que respeitá-las. É muitíssimo importante darmos uma real e efetiva atenção e o STJ está muito correto, está muito acertado em termos não só institucionais, mas com administrativos também, em dar frente, em dar transparência, em dar publicidade a esse tipo de iniciativa, que é por demais importante. A Lei Maria da Penha de Proteção à Mulher completou 13 anos em 2019. Apesar de uma legislação específica, o crime continua fazendo vítimas todos os dias. Desde 2016, os crimes de violência doméstica passaram a ser acompanhados pelo Conselho Nacional de Justiça. O último relatório divulgado pelo CNJ apontou um crescimento de 34% no número de processos de feminicídio. Foram 3.339 casos em 2016, contra 4.461 em 2018. Nesse mesmo ano, o DISC-180, Central de Atendimento de Violência contra a Mulher, recebeu mais de 92 mil denúncias. No STJ, os ministros da quarta turma definiram que as medidas protetivas previstas na lei podem ser pleiteadas de forma autônoma para proteger a mulher da violência doméstica, independente da existência de processo crime ou ação principal contra o suposto agressor.